Em projeção, ex-líder Onyx ganha aposta visual para 2024. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Recentemente, o Chevrolet Onyx voltou à linha de montagem em Gravataí, Rio Grande do Sul, retomando suas vendas no mercado brasileiro, onde perdeu a liderança após seis anos consecutivos. Sem chips, o player de peso da General Motors derrubou as vendas da montadora com seu irmão Onyx Plus, mas ele deverá voltar com tudo para buscar a Fiat Strada e o Hyundai HB20, que atualmente assumiram seu posto no topo do ranking de vendas. Será que conseguirá a coroa novamente? Bem, isso só o mercado dirá nos próximos meses, mas a Fiat não vai entregar o trono de bandeja, e deverá ir ao campo de batalha para manter seu reinado no mercado. Assim, espera-se que o Onyx reaja com novas armas agora e nos próximos anos. Uma delas será a atualização de meia-vida, que deve deixar o compacto mais atraente, para depois chegar à próxima geração, se o mesmo tiver, visto que pode surgir um crossover híbrido flex em seu lugar. Pensando nessa reestilização, Jonathan Machado fez uma projeção de como seria um Onyx 2024. Para a dianteira, foram tomados elementos do Chevrolet Seeker, um SUV chinês maior que o nosso Tracker, da categoria do Jeep Compass. Essa moderna frente com iluminação em dois andares, casou com muita facilidade no Onyx. Para a traseira, o hatch ganhou um enxerto do lançamento elétrico, o americano Blazer EV. Suas lanternas horizontais, ao estilo do novo HB20, dão a falsa impressão que o modelo está mais largo. Para o Onyx sedã, apenas lanternas novas foram incrementadas, e um teto preto. Os espelhos retrovisores contam com câmeras, o interior é uma imagem do Seeker, com mostra o norte da Chevrolet daqui pra frente, com duas telas lado a lado no topo do painel. Tudo isso conferiu um ar mais expressivo e sofisticado. Na proposta, a frente assume o estilo do SUV Seeker, sendo este diferente da gama de carros elétricos, que a General Motors já definiu para os próximos modelos 100% elétricos da Chevrolet. Com faróis separados, num conjunto totalmente em LED, o novo Onyx 2024 manteria a plataforma VSSF, que também sustentará a próxima geração do Equinox. Há uma pequena possibilidade das versões mais caras contarem com a tecnologia híbrida leve, associada a motores turboflex, para maior economia de combustível. Isso permitirá ao modelo ser feito no Brasil, compartilhando a fábrica de São Caetano do Sul ou Rosário, que já está sem o Cruze, na Argentina. A nova Montana será outra derivada de Onyx e Onyx Plus, que devem manter-se com produção exclusiva em Dravatay. Gostou das propostas? Acha que a Chevrolet adotará um visual assim no Onyx? Comente! Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo. E até mais. Falou, galera! Tchau, 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 tchau.